Escolher um notebook é uma tarefa importante. O processador é a parte central, responsável por operar as funções da máquina. A geração i5 da Intel é um modelo intermediário com ótimo custo-benefício. Mas além disso, também é preciso prestar atenção em outros fatores como a velocidade, a quantidade de núcleos, a memória RAM, o armazenamento interno, o sistema operacional, a tela, a placa de vídeo, as conexões, o peso e o tamanho. E lembrando que no final desse vídeo, se você se interessar por algum desses na lista, os links estarão aqui na descrição do vídeo. Nono lugar, Notebook Compact Presario 452. Quem procura por Touchpad e Webcam HD encontrará a opção ideal. Se você precisa de um notebook barato, mas com boa qualidade, o Compact Presario 452 da Positivo é uma ótima opção. Ele possui um processador Intel Core i5, 8 GB de memória RAM, 1 TB de HD e uma tela de 14,1 polegadas em HD. Além disso, as bordas finas e o design cinza com acabamento emborrachado dão destaque à tela LCD, widescreen com tecnologia LED. O notebook também é equipado com Webcam HD para chamadas virtuais mais claras, microfone digital para captação de áudio, com menos ruídos e uma bateria com 7 horas de autonomia. Um produto que oferece tudo isso ainda mais conforto e ergonomia com teclas do teclado mais largas. Ótimo para quem precisa de mobilidade. Oitavo lugar, notebook Lenovo IdeaPad 3i Core i5. O notebook i5 com maior custo-benefício. Se você está procurando um bom notebook para trabalhar, estudar ou se divertir, o Lenovo IdeaPad 3i é a escolha certa. Esta linha de notebooks foi lançada como sucessora do S145, trazendo características melhoradas. Ele vem equipado com um Core i5 de 11ª geração, 8 GB de RAM e um SSD de 256 GB que otimiza o desempenho. A tela de 15,6 e resolução Full HD oferecem um excelente conforto visual para seus usuários. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades e dê o like. Dessa forma, você estará nos ajudando a criar mais conteúdo. Sétimo lugar, notebook i5 Samsung Book. Design lindo, sofisticado. O Samsung Book é um notebook que vai te deixar bem elegante. O acabamento é realmente bonito e a cor cinza traz uma descrição muito sofisticada ao equipamento. Para garantir a qualidade de desempenho, o modelo é equipado com o processador Intel Core i5 de 11ª geração. Com ele, você vai poder executar tarefas mais pesadas sem nenhum problema. Além disso, o Your Phone oferece funcionalidades dos celulares Samsung Galaxy no notebook. A bateria também é bem elogiada nos sites de venda, assim como a velocidade e fluidez do sistema. Porém, alguns problemas técnicos relatados no site oficial podem atrapalhar a experiência de uso. Sexto lugar, notebook i5 VAIO FE14 Core i5 10ª geração. Resistente a derramamento de água. Se você está procurando por um notebook com beleza e classe, o i5 da VAIO é a escolha certa. Com design compacto, minimalista e resistente a derramamentos, ele é uma ótima opção para quem deseja um computador bonito e confiável. As teclas maiores também contribuem para a comodidade durante o uso. Porém, o processador Core i5 de 10ª geração é um pouco ultrapassado e pode não ser a melhor escolha para quem precisa de um desempenho superior. Apesar disso, esse notebook continua sendo um dos melhores da categoria. Quinto lugar, notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Desempenho excelente em software e jogos pesados. Está à procura de um notebook para jogos e para o dia-a-dia? O Lenovo IdeaPad Gaming 3i é o que você precisa. Um modelo que tenha especificações gamers, mas mantém um visual mais básico, para usar no trabalho sem chamar tanta atenção. Muitos compradores destacam o bom custo-benefício desse computador, que tem Core i5 de 10ª geração, 8 GB de RAM, 256 GB SSD e GeForce GTX 1650. Além disso, o teclado retroiluminado permite usá-lo confortavelmente até mesmo em ambientes com pouca luz. E a tela Full HD com sistema de som de qualidade proporciona uma excelente experiência audiovisual. Acesse os links e veja todas as vantagens que o Lenovo IdeaPad Gaming 3i tem a oferecer. Quarto lugar, notebook Core i5 Lenovo 2 em 1 IdeaPad Flex 5i. Mais versatilidade com o notebook i5 2 em 1. Se você é daqueles que precisam de um equipamento que possa acompanhá-lo em todos os momentos, a Lenovo tem a solução perfeita. O IdeaPad Flex 5i, esse notebook 2 em 1, apresenta uma tela touchscreen que abre 360 graus, transformando-o praticamente em um tablet. Você ainda pode usá-lo na vertical ou adquirir a caneta digital para melhorar a experiência. E não é só isso. O hardware com Core i5 de 11ª geração, 8 GB de RAM e SSD aumentam a fluidez do processamento e o preço ainda é bem acessível. Se você precisa de um equipamento versátil, confiável e ágil, o IdeaPad Flex 5i é a melhor opção. Terceiro lugar, notebook Dell Inspiron 15 Core i5. Confiança em uma das marcas mais respeitadas. É um notebook elegante e prático, com apenas 1,5 cm de espessura e 1,6 kg de peso. Este modelo é ideal para carregar durante o dia. Além disso, ele vem equipado com um leitor de impressão digital para mais segurança. O processador Intel Core i5 de 11ª geração oferece uma performance incrível, permitindo que você realize até tarefas mais pesadas. E para melhorar o desempenho gráfico, temos a GeForce MX450 de 2 GB. O Dell Inspiron 15 é uma ótima opção para quem precisa de portabilidade, velocidade e segurança, mesmo não sendo o melhor custo-benefício do mercado. Ainda assim, ele é um ótimo computador para qualquer tarefa. Segundo lugar, notebook Gamer Dell G15 Core i5. Capacidade de armazenamento boa em SSD. Se você está querendo comprar um notebook para jogos, mas não quer gastar muito, esse Dell G15 é a escolha perfeita. Ele tem um processador i5, placa de vídeo GeForce, GTX 1650 de 4 GB, 8 GB de RAM e um SSD de 512 GB. É mais barato que os modelos mais novos, mas ainda assim tem um bom custo-benefício. Com esses recursos, você consegue rodar jogos mais modernos com facilidade, além de usar para editar vídeos e fotos. A marca é confiável, então você pode ter certeza que essa vai ser uma ótima compra. Primeiro lugar, notebook IdeaPad S145 Lenovo. Com certificação Dolby Audio, para qualidade de som elevada e abertura de tela de 180 graus. É um notebook compacto e com design clássico, com tela Full HD de 15.6 polegadas, anti-reflexo, oferece muito conforto visual e imagens de alta definição. Voltado para a produtividade e diversão, pois possui abertura de 180 graus, que o transforma em tablet. O armazenamento interno híbrido de 256 GB permite que você guarde seus arquivos em SSD e HDD, além da memória RAM de 8 GB e processador Intel 10ª geração. O som tem certificação Dolby Audio e o teclado numérico integrado garante agilidade e ergonomia. Com esse vídeo, esperamos ter contribuído para que você possa fazer a melhor escolha no momento de adquirir o seu tão sonhado notebook i5. Lembre-se que todos esses fatores são importantes para escolher o notebook ideal. Deixamos o link de todos os produtos na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e aproveite para assistir o nosso outro vídeo sobre o melhor notebook i3.